E a Eco Shop entra com tudo no pacote da Corinto Martins, colocando muitos produtos importados com preço lá embaixo pra você, tem condições de pagamento também super especiais. Dá uma olhadinha, tênis em lona do 38 até o 44, ou 43? 44, 1 real e 90 centavos. O mesmo preço, se eu tinha meia taça nessas três opções de cores, esse cruza nas costas, olha que legal, 1,90, muito barato. E aqui, conjunto de moletom felpado infantil, tem nessas três opções de cores e estampas diferentes pra você escolher por 5,90. Tem pacas também, tem muitas opções aqui na Eco Shop. Aceitam todos os cartões de crédito acima de 20 reais, dividem em 3, 2 e 6 euros. Cônigo Martins, número 51, telefone 220-2211. Eco Shop.